Bom pessoal, meu nome é José, estou aqui no evento pela empresa Focus Party, estou representando aqui o Telecentro 27 de Júlio. O que eu estou achando do evento é que relacionado ao que a gente trabalha com o software livre, é o que nos interessa. Eu faço a faculdade de sistema de informação, estou aqui porque eu me interesso muito com o software livre.